Fomos até a loja Vilarejo, em Maricá, pra escolher um chuveiro pra colocar no nosso banheiro recém-transformado. E esse modelo de chuveiro é da Lorenzetti, esse é o Aqua Duo Ultra. E essa parte é o corpo do chuveiro, vai ser instalado primeiro na parede. Essa é a mangueira para a ducha higiênica. Esse aqui é o espalhador, vai ser instalado por último. Essa peça é o engate rápido, ela vai ser instalada aqui na parte de trás do corpo do chuveiro. Para fazer a instalação do nosso chuveiro novo, a gente precisou tirar o chuveiro antigo. Agora eu vou instalar o engate rápido, ele vem com um regulador de pressão automático, não pode ser retirado, porque esse chuveiro, ele trabalha com pressão correta. A instalação hidráulica é a mesma pra tudo, bastante fita nisso. Coloquei o engate rápido aqui, tem que deixar ele na vertical, olha pra lubrificar as borrachinhas. E esse óleo já vem com o kit de instalação do chuveiro. E é pra passar no engate rápido também. Agora com tudo pronto, é só colocar o corpo do chuveiro aqui no local. Pressione ele até você escutar um clique. Agora é só fazer a instalação elétrica. Tudo pronto, fiação já escondida. Essa informação que o André vai dar agora é muito importante. Antes de ligar o disjuntor, encher d'água ele todo, pra depois sim ligar ele pra funcionar. Porque pode queimar a resistência aqui, tá bom? Agora o manual diz pra encher essa parte do chuveiro. Lembrando que eles pedem pra encher nesse lado aqui, onde tem a guardação de borracha. Olha a libertação. Isso aqui é uma limpeza que eles pedem pra fazer. O manual diz para pressionar essas partes em borracha, chacoalhar bem o espalhador. E tira o excesso lá. Agora é só prender o espalhador no corpo do chuveiro. E tá pronto. Colocar a mangueira da ducha higiênica. Agora eu vou encher o chuveiro pra não queimar a resistência. Sempre tem que fazer isso. Vou colocar aqui. Eletura de potência. Lembrando que você pode virar aqui, ó. E pode virar por aqui, ó. E essa é a pressão da ducha higiênica. Essa hastezinha aqui, você pode colocar tanto aqui, quanto aqui. Aqui eu acho mais interessante, né? Porque a pessoa vai mexer na regulagem. Agora sim, deixa eu ver um novo instalado. E esse é o Lorenzetti Aquadur. Muito bom e o banheiro ficou lindo. E aí E aí Tchau.